Eu vou mostrar para vocês como está a situação aqui no Jardim Carandá, desde domingo durante o temporal. A água voltou ontem à noite, mas isso aqui é o máximo que está saindo de água. Em compensação, lá no banheiro não temos água. Minha sogra acabou de dizer que no banheiro dela também não tem água, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, nada de água. Não temos água, não temos água para tomar banho. Nenhuma água, nada, nem uma bota sequer. A água está vindo tão fraca, tão pouca, que não tem força para chegar no banheiro. Então temos água, temos que nos deslocar para outro lugar, para podermos, fazer as nossas necessidades básicas. E aí Obrigado.